Vamos ver se você é profissional, deixa eu ver, hein? Nossa senhora, nossa senhora! Ih, cadastro! Foi o inicial! E você é quem? Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários, cheguei! E olha o que chegou aqui em casa, muito brinquedo! Olha todos os brinquedos que a gente recebeu da Kiko hoje, que style! Tem o Mr. Ring, que é esse jogo de argolas. Tem o Basket League, que é esse elefante, que é uma cesta de basquete muito style. Tem o Monkey Strike, que é esse jogo de boliche 2 em 1 dos macacos. E tem esse playset da equipe de salvamento 2 em 1, que vem bombeiro com polícia, junto com todos esses carrinhos. E qual que a gente escolhe primeiro, Marcos? Boliche! Boliche? É boliche! Deixa eu ver... Então a gente vai começar pelo boliche, a gente vai abrir e testar. Já deixa um super like, escreve nos comentários qual foi o seu brinquedo favorito de todos os que a gente mostrou. Olha que legal, o Monkey Strike ele é 2 em 1, tá falando aqui. É boliche mais brinquedo de encaixe. Vamos ver atrás, ó. São 12 peças, dá pra gente empilhar e dá pra gente encaixar também. Cada pino tem uma cor e um número diferente. Olha que legal! Ele é pra crianças a partir de 18 meses. Então ele é perfeito pra Laurinha, porque a Laurinha já tem 20 meses. E outra coisa muito legal é que ele estimula a criatividade e a coordenação motora. Vamos abrir! Vamos abrir! O que será que tem dentro, Marcos? Ui, abriu! Abriu! Uou! Um macaco! Uou, veio o verde primeiro. Sim, e agora esse? Você me ajuda a abrir? Opa, esse daqui é o 5. E aqui... Outro macaco, ó, amarelo. Veio a bola! Que legal! Uou, olha quanto! Número 1, laranja. A gente coloca com o macaco laranja. Cuidado pra não quebrar, hein? Cuidado, cuidado. Agora eu preciso do número 2. 2, roxo. Número 3, azul. Olha essa bola no boliche. Olha essa bola no boliche. Olha essa bola de boliche, que incrível. Pra jogar no macaco, né? É pra jogar no macaco. Número 4, vermelho. Pra sentir jogar. É pra gente jogar. Agora o 5. Número 5. É a... E o macaco verde. Aqui. E agora o número 6, que é o macaco amarelo, que vai aqui. Tudo pronto, já temos os 6 macacos em posição. O macaco já tá pronto. Tá preparado? Sim! No 3, 2, 1, já! Uou! Ih, temos um. Temos um. Mais uma tentativa. 3, 2, 1, go! Aê! Agora vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. O 3, o 4. Esse aí. Pode colocar. Esse assim. Aí. Esse a gente coloca aqui. Esses dois aqui. E esse aqui em cima. Aê! Conseguimos! Agora é minha vez, hein? Conta pra mim? Você conta pra mim? 3, 2, 1, já! E já! Goal! Strike! De primeira, Marcos. Choca? Minha vez. Choca? Opa! Assim? Assim? Agora a vez da Laurinha. 3, 2, 1 e... Nossa senhora! Quase fez um mini stripe! Uhul! Nossa! Qual que a gente testa agora, Marcos? O elefante basquete, o bombeiro policial ou as argolas? Esse? Esse! O da polícia e do bombeiro? Sim, a polícia e do bombeiro! Uou! E antes de abrir o kit de polícia e bombeiro, quem vocês acharam que ganhou no boliche? Eu, o Marcos ou a Laurinha? Deixa aqui nos comentários. Esse daqui é o kit Rescue Team Play 7. Ele é muito legal porque ele é 2 em 1, ó. Tem bombeiro e polícia. Ele emite luzes e sons e é pra crianças de 2 a 6 anos. Como a Laurinha tem 20 meses, ainda falta um pouco pra ela brincar. Mas o Marcos já tem 4 anos, então ele pode brincar. Ele é compatível com todos esses carrinhos colecionáveis e ajuda a desenvolver a criatividade da criança também. Nossa! Veio um monte de adesivo e a gente precisa montar a pista, ó. Olha quanta peça veio, galera. Essa vai aqui, ó. Aí, aperta. Assim. Muito bem. Agora a gente precisa colocar o telhado. Esse aqui é o telhado. Você vai olhar o manual? Sim. Tá. E assim que faz. Me ajuda, me ajuda. Pronto. Uou! Conseguiu? Ih, tá pra cima. Ficou pra cima? Ficou. Eita, será que a gente colocou certo? Ah, não. É porque a gente colocou ao contrário. Essa não é aqui. É nessa ponta. É nessa ponta! E agora sim, ó. Agora pode empurrar, vai. Muito bem. Agora a gente coloca essa peça aqui. E o fogo? O fogo? Tem que encaixar ele aqui, ó. O fogo é assim. Consegui. Olha lá, ele fica pra baixo e pra cima. Olha o fogo. Ah, ele vai pra baixo. Vai, passa. Apagou o fogo. Apagou o fogo. E agora a gente coloca o telhado aqui. Ai. Mais pra cima, Marcos. Mais pra cima. Consegui. Agora falta colocar os adesivos. Ó, eu vou colocar primeiro o do bombeiro. A gente coloca aqui. Eita. Consegui. E agora o da polícia. Eu vou colocar. Quer colocar você, o da polícia? Da polícia, sim. Muito bem. Perfeito. Esse agora vai aqui. Olha que legal, ó. Fogo e água. Eu sou o policial. E você é quem? Bombeiro. Você é bombeiro? Sim. Eu vou entrar, tá bom? Bibi. Tá bom. Posso entrar aqui? Pode. Ah, tá pegando fogo. Obrigado. Vou ligar a sirene, hein? Se prepara pra emergência. Se prepara. Uou. Fogo. Fogo. Corre. Uou. Apaga o fogo, bombeiro. Muito bem. Uhul. 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 Agora é eu que vou escolher, hein, Marcos? Eu quero... Hum, hum... Esse. Esse daqui é o Mr. Ring, que é um lança-argolas. Ele vem com oito argolas coloridas. Ele tem seis músicas e duas velocidades diferentes. E o mais legal é que ele ajuda na coordenação manual da criança e também na precisão, porque precisa de muita pontaria. Olha que legal, galera, veio com oito argolas coloridas. Elas são bem leves. Papai, precisa ser pilha. Precisa de pilha. Deixa eu ver. Tem pilha. Começou a girar. Corre, pega a gargola. Joga. Nossa, o Marcos já acertou de primeira. Muito bem. De novo. Ui. Agora é eu, agora é eu. E já. Ué. Acertei. Três, dois, um, já. Ui. Já veio. Três, dois, um e... Ui. Quase. De novo você. Ui. Esse é meu? Esse é você. Obrigado. E já. Ui. E já. Nossa, muito ruim. O Marcos acertou de novo. O que é isso? O que é isso, Marcos? Gol. Ui. Agora é eu, agora é eu. Ui. E agora vai ser o Marcos. Quase. Quando eu vi, papai. Aí. Olha, quase. Aí. Aí. Muito bem. Ui. Boa. Uhul. E agora a gente vai abrir o Basquete League, que é o basquete do elefante. Ele emite luzes e sons, ó. Toda vez que a gente faz uma cesta, olha que legal. Vou apertar aqui pra vocês verem. A altura da cesta é ajustável. Dá pra gente subir ou abaixar, dependendo da altura da criança. E é indicado pra crianças de 18 meses até 5 anos. Isso significa que dá pro Marcos e pra Laurinha jogarem. Ah, ele tem dois modos de jogo. Um dos modos, a gente precisa fazer três cestas pra ganhar. E no outro é uma contagem regressiva. Além de estimular o desenvolvimento e ajudar na coordenação motora, obviamente. Agora a gente vai colocar aqui, porque o Marcos é mais alto, né Marcos? Vamos colocar em cima do sofá, ó. Que aí fica mais na sua altura. Eu coloquei o modo de jogo que a gente tem que fazer três cestas pra ganhar. Quem fizer três cestas ganha. E vai começar. Ele já pitou, Marcos. Ó, tem que acertar aqui pra ativar isso daqui pra ganhar um ponto. Tá preparado? Sim. Um, já. Ui, quase. Três, dois, um, já. Ui, tem cinco tentativas, hein. Essa é a terceira. Nossa, quase. Número quatro, gol. Aê, um ponto. Muito bem. E a última tentativa, muita concentração, gol. Nossa, dois pontos. Agora é a minha vez, eu vou ficar de joelho. Você vai conseguir voar? Eu vou conseguir, hein, Marcos. A gente tá jogando em equipe, ó. Três, dois, um. Nossa senhora, Marcos. Nossa senhora, Marcos. Vamos dar o modo de jogo aqui atrás. E vamos jogar contagem regressiva. Começou, começou. Já tá no três. Ah, isso mesmo. O relógio vai caindo, Marcos. Contagem regressiva. Ó, vai cair pro um. A gente tem um tempo pra acertar agora. E quando acabar, ó. Perdeu. Começou, começou. Tá no três, vai. Ih, já tá no dois. Pega rápido a bola e joga de novo. Tem que jogar muito rápido agora. Muito rápido. Aê! Uhul. Tchaca. Campeão. Uhul. Agora é de muito longe, hein. Será que eu consigo? No três, no dois, no um e... Nossa, quase. Agora é sua vez. Tá preparado? Já. Vai que tá acabando o tempo. Toma! Uhul. Uhul. Campeão. Agora é a vez da Laurinha. Será que você consegue, Laura? Nossa, enterrada profissional dos bebês. Uhul. Tentar jogar de longe assim também, ó. Uhul. Viu? Não, a Laura gosta de enterrar. Né, Laura? Se você chegou até aqui, escreve nos comentários agora, brinquedos, style, pra gente ficar sabendo. E deixa um super like. Deixa aqui nos comentários também embaixo, qual foi o seu brinquedo favorito de todos os que a gente testou hoje. O que eu mais gostei de todos foi a cesta de basquete, com certeza. Mas o que mais me impressionou dos brinquedos é que eles ajudam no desenvolvimento das crianças. Coordenação motora, criatividade, isso é muito legal. Porque se tem uma coisa aqui em casa que não pode faltar, é criatividade. Vocês já perceberam, né. E eu quero agradecer a Kiko, que foi quem mandou os brinquedos pra gente. Muito obrigado. Última enterrada, Laura. Será que você consegue? Vamos ver se você é profissional. Deixa eu ver, hein. Deixa eu ver. Laura Jordan e... Nossa Senhora, Nossa Senhora.